A grande mudança estava prevista. Os doutrinadores, os espíritos e espíritas, nos últimos dez anos, acentuamos muito essa transição planetária. Eu psicografei três livros exclusivamente em torno do assunto. Me esclareci à medida que eu psicografava. E isso seria através do nosso livre-arbítrio. O problema palestino, Israel-Palestina, é um problema de mais de quatro mil anos. Desde os primórdios, com Abraão e Sara, a esposa e a escrava. E se transformou hoje, nesse Hamas, em um problema de religião.